Muitos jovens acabam abandonando os estudos em busca do sonho de ser um grande atleta. Para o diretor esportivo Bruno Ricavi, isso acontece pela falta de investimento no esporte. No Brasil, o pessoal que estuda e joga bola também, eles acabam deixando um pouco de lado os estudos porque não tem um investimento no esporte dentro do sistema escolar, tanto o particular quanto o público. A prática de esporte pode trazer diversos benefícios. Esses jovens gastam horas treinando. Mas será que eles conseguem conciliar estudo com o esporte? É difícil mudar essa mentalidade. Se o investimento começar da pré-escola, o menino desde os 5, 6, 7 anos, saber que a mentalidade dele na escola tem que ser igual ao do campo, a gente vai chegar nas universidades com um investimento tão grande quanto tem nos Estados Unidos. Mas afinal, como é feito o processo esportivo no Brasil? A estrutura esportiva no Brasil é mais centralizada nos clubes. Hoje, o desenvolvimento do esporte é clubístico aqui no Brasil. E nos Estados Unidos, o forte do esporte é nas universidades. O principal torneio, o INCAA, que tem uma grande repercussão nos Estados Unidos, transmissão de mídia. Então, as universidades têm o interesse de ter os melhores atletas e os melhores atletas têm o interesse de estar nas melhores universidades. As universidades e os clubes brasileiros têm tido uma mudança em suas mentalidades. A gente tem alguns atletas aqui da luta olímpica que têm uma universidade já fazendo um estudo de oferecer algumas bolsas para que os atletas defendam a universidade representando a modalidade de luta olímpica. Então, eu acho que é uma coisa que está crescendo, está mudando a mentalidade, tanto das universidades como dos clubes e dos atletas também. De São Paulo, Ariella Lili para a Rede Vida de Televisão.